O Núcleo de Tomar da Liga dos Combatentes celebrou o seu 95º aniversário. A Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas, participou na cerimónia comemorativa do 95º aniversário do Núcleo de Tomar da Liga dos Combatentes que decorreu ontem, na Várzea Grande, na presença de entidades militares e civis, combatentes, suas famílias e convidados. Uma solemnidade simples que começou com a homenagem a vários militares. Os sócios nativos sintetizam a vida do núcleo e os objetivos estatutários. A cerimónia ficou marcada pela inauguração do memorial aos combatentes na Guerra do Ultramar e militares tomarenses que faleceram ao serviço da pátria. Seguiu-se a disposição de uma coroa de flores no mesmo momento onde se descerrou o memorial, a estátua do soldado desconhecido, agora na sua localização após a reabilitação da Várzea Grande, finalizando com a locução do tenente-coronel Paulo Repas, presidente do Núcleo de Tomar e do general Chito Rodrigues, presidente da Liga dos Combatentes.